Com cerca de 5 mil garrafas de vidro que haviam sido jogadas no lixo na ilha de Tamaracá, no litoral norte de Pernambuco, Edna Dantas e Maria Gabriele Dantas conseguiram construir a sua própria casa. Mãe e filha moravam de aluguel, mas já na pandemia a proprietária pediu a casa de volta, então elas precisaram encontrar um outro lugar para morar. Foi assim que elas tiveram uma ideia que transformaria suas vidas, como conta Edna. Então surgiu a ideia, eu conversando com a Gabriele, falei, Gabriele, vamos construir a nossa casa de garrafas, porque tem muitas garrafas jogadas na praia, no mangue, nas esquinas. Nesses dois anos que a gente está aqui, a gente vê o descaso com a questão do lixo, né? Primeiro momento é a necessidade de ter uma moradia mesmo, e o segundo momento é esse descaso com o meio ambiente, né? Uma praia tão bonita, um lugar tão bonito, mas a preservação e o cuidado com a praia é muito precária. E as pessoas descartam o lixo em qualquer lugar. Mãe e filha construíram juntas, em seis meses, um pouco mais da metade da casa, com um projeto idealizado por elas, mas com a ajuda da comunidade e de pessoas que acreditaram no projeto e se sensibilizaram com a sua história. Gabriele fala sobre o papel dessas pessoas na construção. É tipo o telhado, foi um tirão que a gente fez entre moradores aqui, amigos, vizinhos nossos, que ajudou pra gente fazer o telhado, né? Porque a gente não daria conta, o piso também. Então eles sabem como é esse processo, sabem como é querer ter uma moradia, e como isso, né, é uma... Ah, na Constituição, e é a coisa mais principal dentro de uma família brasileira, né? É um poder morar, né? É um poder ter o seu lar, né? Você ter um lugar de amparo seu. Conhecida como Casa de Sal, o projeto teve uma preocupação ecológica e ambiental desde a sua concepção. Um conceito chamado de bioconstrução. Para Gabriele, essa alternativa atende questões socioambientais que atingem diretamente a população negra. É um princípio, né? É um princípio de bioconstrução, é um princípio de ecodesign, né, de redesign também, de você reutilizar, ressignificar. Mas também vem dentro da lógica que a comunidade negra no Brasil afetará diretamente com os problemas ambientais. Depois que a gente começou a construir a casa aqui, a gente vê que o problema ambiental não é só um problema ambiental, é um problema socioambiental. Existe cor das pessoas que são afetadas com desastres e com a falta de saneamento e com as crises sanitárias, por exemplo, a pandemia. Para contribuir com a construção da casa, é possível entrar em contato com Gabriele através do Instagram, arroba casadesal.eco. Além disso, as peças vendidas no brechó também contribuem para a construção. O brechó pode ser encontrado no Instagram, arroba cabrochas com 4 no lugar do último A.